Mas às vezes você tá querendo se dar um luxo, pra você mesmo, pra você hoje, quero a luz do luar. Ah, não, já curti, já curti um lugar legal, mas a Maury é duro. Aí é foda, ele tem que ser só duro em outro sentido, né? Oi, Mítica. Oi, meu amor. Por tempo dela, você já foi naqueles motel que abre o teto, você já foi? Pra caralho. Caralho? Sério? Eu fui num, eu fui num que era 1.200 a pernoite. Ah, não, aí também é conversado. Tá de sacanagem. Juro. Eu vou nos de 50 reais, cara. Não, mas eu... Vou, dou toda a rua da minha casa. Sabe quando você quer se aparecer? Tipo, ah, vamos, quero, eu falei assim, quero melhor. Ah, eu nunca quis me aparecer assim, não. Sabonetinho quadrado. Mas é porque eu não sabia que era isso. Cheguei lá, eu falei, eu quero a melhor. Caralho. Quero a melhor. Mas tava com a companhia responsa? Evidentemente. Evidentemente, meu parceiro. Se não merecesse, vamos na minha casa. Mano, meu amigo fica lá em casa direto. Tá direto lá em casa. Eu falo, Marco Aurélio, eu vou lá do outro lado da rua, hein? Ele já sabe pra onde eu vou. Caralho, é outro lado? Cinquentão pernoite? Maravilha. Não, e pernoite? Vou passar a noite com o cara? Não. Verdade. Quase três horinhas, faço uma graça. Falou. Entendeu? Beijo. Ah, você nunca frequentou, né? Você não é meio pá com motão? Não, eu fui uma vez com a Rafa, num top assim, só que foi permuta. Os caras entraram em contato com nós e falaram assim, quer vir aí não? Jantar, bebida, bagulho, tirou o teto, teve piscina, furou, não sei o que. Falei, lógico. Foi no Astúrias? Era Lush o nome? Ô, esse aí é bom, hein? Lush é bom, hein? Nem lembro. Esse Lush aí é da hora. Bala, tá? Eu sou um azido frequentador. Tinha uma piscinona top, só que eu fico... Eu tava falando pra ela, eu fico receio de entrar na piscina. Ah, né? Vai que você engravida. Exato. Porém... Você passa a mão na lateral da piscina, lá de dentro tá só o óleo, assim, ó. Você tira, sua mão tá desbranquiçada. Mas aí é 20 minutinhos pra eu perder a vergonha também, filho. Ficar corajoso. Só que o foda do motel é que o banheiro é de vidro. Não, alguns. Não, lá no Rio, lá no Rio não, pô. Lá no Rio. Pô, no que eu fui, a porta era de vidro. Não, eu dei uma olhada nos motel daqui, realmente. É, como é que não... Tudo é de vidro. Já fui, já cheguei no motel com dor de barriga e a... A tampa de vidro. Caralho, tive que colocar uma música alta. Fica lá. Tá bom. Isso aí é louco, mó confusão. E é negócio de vidro. Então a pessoa sabe que você tá cagando. Lamentável. Motels, coloca separado certinho a parte de dar rapaziada... Fumê, né? Bota o... Isso, caralho. Que porra de... Na privada ter de vidro. E não, e tem motel que a cama e a porra... Caralho, eu tô puto, tá ligado? Porque já aconteceu comigo. Tipo, o banheiro é na frente da cama. Então a mina fica assim, te esperando. Ou você mija em pé ou senta. Pra que o cara vai sentar? Aí é foda. Já me viram cagando. Que vergonha. Quando você termina lá o barato, eu já quero logo me vestir logo. Por quê? Porque molinho e repouso é complicado. É verdade. O negócio tá em repouso ali. É lastimado. Cara, já aconteceu de eu sair com o cara. Tô de roupa já, filha. Tipo, eu cheguei primeiro, ele chegou. Eu falei, desligo o telefone, querido. Ele, calma. Desligo o telefone. Aí quando eu tô saindo, tá ligado? Ele, pô, deixa eu tirar uma foto com você. Eu falei, ui? Ele, pô, deixa eu tirar uma foto com você pra mostrar pra minha mãe. Eu falei, ah, mano. Tá de palhaçada. Oxe, mano. Mostrar pra minha mãe. Já aconteceu. Eu tenho que fazer uma música sobre isso também. Essa é boa. Foi muito engraçado. Tipo assim, na hora eu fiquei com raiva. Aí depois quando eu cheguei em casa eu fiquei rindo. Falei, caralho, mano. Mas se você fez a noite dele, mano. Ele tava feliz, ele queria, tipo... É, então, os caras... Mãe, olha o que eu fiz hoje. Os caras devem sair com ela, tipo... Doidinho pra, tipo... Ai, sai com a Carol hoje. Quer um registro, porra. Ele quer, ele quer, mano. Ele quer falar. Não, muitos querem fazer entrevista também, né? Ah, como tudo começou. Oxi. Fala, se assiste, pode ir pra lá. É, agora você vai ter essa... Desculpa. É isso. Quer saber do meu bagulho, assiste, pode ir pra lá, mano. Assiste, pode ir pra lá. Tudo começou, eu bêbada com vinho. Bêbada de vinho. Mano, os caras querem fazer entrevista real, mano? Fala, filho. Dá uma segurada. Vamos fazer o que você veio fazer aqui.